Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo jogo de tapete para cozinha. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para fazer a decoração do centro do tapete, eu começo recortando os retalhos de tecido com 8 cm de altura e a largura depende do retalho que você vai reaproveitar. Eu quero reaproveitar vários retalhos, desde os mais fininhos até os mais largos. Então, os meus todos vão ter 8 cm de altura, mas a largura vai variar. Você pode cortar todos na mesma largura, que também fica super bonito a decoração do seu tapete. Posiciono direito com direito do tecido, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina, sempre no começo e também no final de cada costura, faça um pequeno retrocesso. E quando termina a costura, viro o tecido com o lado direito virado para o lado de cima e vinco na costura. Os meus retalhos costurei com 40 cm de largura. Quando terminar de costurar, passa no ferro de passar roupa, para poder ficar bem certinho toda a costura. E para acertar as laterais, coloco a régua, passo o lápis, corto na marcação e faço o mesmo do outro lado. E se você gosta de vídeos de tapetes diferentes, aqui no canal tem uma playlist com mais de 100 modelos de tapete, um mais lindo do que o outro, confere, tenho certeza que você vai adorar. Cortei o quadrado com 20 cm por 20 cm, dobro ao meio e corto na dobra do tecido. Vamos pregar uma parte do lado de cima da tira e a outra do lado de baixo. E para pregar certinho no meio, dobro a tira ao meio, vinco na dobra do tecido. Faço o mesmo com o triângulo, dobro ao meio, vinco na dobra. E para pregar o meio no meio, é só posicionar vinco sob vinco, lado direito com lado direito do tecido, rente na lateral, costura com a distância de um pé de máquina. Sempre lembrando de fazer o retrocesso no começo e também no final de cada costura. Viro com o lado direito virado para o lado de cima, vinco e faço o mesmo com outro triângulo. Dobro ao meio, vinco, coloco vinco, sob vinco, lado direito com lado direito e rente na lateral. E costura com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, para ficar certinho, você passa no ferro de passar roupa, depois vem com a régua, deixando em linha reta da lateral do quadrado, faz a marcação no tecido com lápis e corta na marcação. Faz o mesmo na outra ponta. Para fazer esse jogo de tapetes, eu fiz três quadrados como esse. Um para a passadeira e dois para fazer os tapetes menores. Para fazer a base, vou usar o tecido brim. Se você preferir, você pode usar o jeans ou algum tecido bem grosso e resistente. Cortei uma vez a medida de 1,20m por 50cm para poder fazer a passadeira. E duas vezes a medida de 60cm por 50cm para fazer os tapetes menores. Vou fazer um dos tapetes menores, que é mais fácil para vocês visualizarem no vídeo, mas o processo é o mesmo para fazer a passadeira. Dobro o tecido da base ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido, desdobro e posiciono o quadrado, uma ponta sob cada vinco. Para não sair do lugar, alfineta. Para decorar o restante do tecido da base, vou usar tiras. Aqui, eu vou usar tiras com 5cm de largura e tiras com 4cm. Mas você pode padronizar apenas um tamanho de tira. É porque eu quero reaproveitar as tiras que eu já tenho cortado aqui no ateliê. Coloco a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral do quadrado. Corto exatamente o tamanho do quadrado. Costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. É sempre importante fazer o retrocesso. Principalmente porque esse tecido é de retalhos. Tem muitas emendas e se você não faz o retrocesso, conforme você vai usando e lavando a peça, pode desmanchar. Então, faz um pequeno retrocesso sempre no começo e também no final de cada costura. Quando terminar, vira a tira com o lado direito virado para o lado de cima, vinca na costura e alfineta para não sair do lugar. Faço esse mesmo processo na outra lateral do quadrado. Nessa próxima lateral, começo a costura sob a tira e finalizo no final do quadrado. Sempre direito com o direito do tecido, rente na lateral. Faço o mesmo processo nas outras duas laterais. Quando terminar de fazer as quatro laterais, troca a cor da tira. E faz o mesmo processo nas quatro laterais do tecido. Sempre direito com o direito do tecido, rente na lateral. Costurando exatamente o tamanho do tecido de baixo. Começa e finaliza a costura com um pequeno retrocesso. O segredo desse tapete é alfinetar para as tiras não saírem do lugar. Ficar bem certinha para aplicar a próxima tira. E aí Quando terminar de pregar em todo o tecido da base, vira o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima. Corta todo o excesso da tira, deixando rente na lateral do tecido. Para dar acabamento nas laterais, cortei tiras com 3 cm de largura cada. Posiciono rente na lateral. As laterais que eu começo pregando são as laterais com 60 cm. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral do tecido. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente 0,5 cm da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer, e costura. Vou dobrando e costurando. Sempre tomando bastante cuidado para dobrar a mesma quantidade de tecido, para não ficar enviesado na hora de costurar. Sempre dobra, arruma e costura. Para dar acabamento nas laterais menores com 50 cm, viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral. Deixo aproximadamente 2 cm a mais em cada lateral. E esse excesso de tecido, dobro para o lado de baixo do tapete. Costuro, faço o retrocesso no começo e também no final da costura. Quando chegar na outra lateral, deixo 2 cm, dobro para o lado de baixo do tapete e finalizo com um pequeno retrocesso. Agora, é só virar a peça com o lado direito virado para o lado de cima, arrumar as laterais da tira, para poder ficar reta e certinha. Dobrar aproximadamente 0,5 cm da lateral da tira, sob a costura e costurar. Vou dobrando e costurando. E para finalizar o tapete, eu faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso jogo de tapetes. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos. Um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!